Está chegando! Sabia? Eu sabia! Agora, um amuleto, um amuleto que dorme os poderes. Eu vou finalmente conseguir abrir o portal. E vou invadir o reino de Ondio. Vai ser o fim dos bruxos bonzinhos? Abre logo o portal. É hoje que os bruxos de Armadion vão entrar e dominar Ondion. Morte! Seu bruxo de osso! Não é assim que se abre esse portal. Está blefando, Teobaldotrons. Eu te conheço muito bem, seu dragão mentiroso. O amuleto pode até dobrar os seus poderes, mas jamais se dará forças para abrir o portal. Isso é o que veremos, não é mesmo? Aliás, me conta. Como é que estão suas cicatrizes, Teobaldor? Eu te marquei pra sempre, não marquei? Elas ainda doem quando muda o tempo? Você vai ver o que é dor agora. Marque de Armadion! Ai, pelo esporte! Acaba com ele, Teobald. Cuidado! Ótimo, detetives! Apontem o quadro da berda para o portal! Rápido! Deixa comigo. Por que os inimigos jamais invadirão Anvion enquanto eu estiver de baixo. Prometi proteger o portal. E assim eu farei.